Olá, bom dia, eu sou Thaisa Dias e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 6 de dezembro. E nós vamos até o Palácio do Planalto conversar ao vivo com a repórter Mara Kenup, que tem as informações da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Mara, bom dia para você. Bom dia para você também, Thaisa, bom dia a todos. Olha, Thaisa, neste momento o presidente Michel Temer oferece um café da manhã a líderes de partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. O encontro acontece lá no Palácio da Alvorada e a intenção do presidente é fazer um mapeamento de votos para a reforma da Previdência. Lembrando que para o governo aprovar essa reforma ele precisa de pelo menos 308 votos. Bom, depois ainda pela manhã, já aqui no Palácio do Planalto, o presidente se encontra com o deputado Jarbas Vasconcelos do PMDB de Pernambuco e em seguida com José Carlos Martins, presidente da Câmara Brasileira da Indústria da Construção. À tarde, o presidente assina o decreto de criação da Rede Brasil Mulher, que tem a coordenação da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Michel Temer recebe ainda o presidente da Fiesp, Paulo Skaff, e em seguida tem reunião com o ministro da Justiça, Torquato Jardim, juntamente com o diretor da Polícia Federal, Fernando Secovia. Bom, e à noite está previsto mais um encontro com parlamentares, só que dessa vez com a presença do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E o assunto ainda será a Previdência. Bom, e ontem o presidente Michel Temer esteve em São Paulo e participou da entrega do Prêmio Brasileiro do Ano. Vamos assistir. Ao todo, 15 personalidades receberam o Prêmio Brasileiro do Ano, realizado pela Editora 3. O evento anual premia diversas categorias. São protagonistas na política, arte, comunicação, esporte, economia. O prêmio é um reconhecimento pela colaboração desses brasileiros na construção de um país melhor. Nesta edição, o Prêmio de Brasileiro do Ano ficou com o juiz Sérgio Moro. E a equipe econômica do governo ganhou destaque. Ilan Goldfein, presidente do Banco Central, foi homenageado como empreendedor do ano. Na categoria Economia, o prêmio foi entregue pelo presidente Michel Temer ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. O ministro destacou os avanços conquistados pelo governo e disse que os desafios ainda são grandes. O investimento que reflete a confiança dos consumidores, do mercado, dos empresários, voltou a crescer depois de 15 trimestres seguidos de queda. E o que é mais importante, o emprego voltou a crescer. A taxa de desemprego que ultrapassou os 13% ainda é alta, mas começa a ceder e está e irá continuar caindo de forma gradativa. Nós teremos o melhor Natal em muitos anos, graças à retomada da economia e da confiança. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, avaliou que a recuperação da capacidade de investimento pelo país motivou o reconhecimento de parte da equipe do governo. Há uma consciência de que nós colocamos o Brasil nos trilhos, que a recessão está ficando para trás. Os indicadores macroeconômicos são extremamente positivos, o que nos permite olhar o futuro do Brasil com muito mais confiança. E manifestações como essa de reconhecimento a esse esforço só amplia a confiança que nós todos devemos ter no futuro. O presidente Michel Temer fechou a noite com um discurso que enfatizou a necessidade da reforma da Previdência para a economia do país. A reforma da Previdência, que na verdade visa, e aqui acompanhando a tônica dos discursos que aqui foram proferidos, visa precisamente a combater os privilégios. Porque na verdade o que a reforma da Previdência faz é proteger os pobres, que na verdade pagam pelos que ganham muito no serviço público. A ideia da igualdade, que tantas vezes foi aqui apregoada, é a força motriz da reforma da Previdência. E Brasil e Bolívia estreitaram ainda mais as relações com a assinatura de novos acordos de cooperação. Vamos ver na reportagem de Mara Kenupi. O presidente da Bolívia, Evo Morales, foi recebido com honras de chefe de Estado. Ele passou em revista o Batalhão dos Dragões da Independência e subiu a rampa do Planalto, onde foi recebido pelo presidente Michel Temer. Os dois presidentes ouviram o hino nacional e se cumprimentaram. No Salão Oeste, os presidentes dos dois países sul-americanos assinaram dois atos. Um de cooperação policial de combate ao crime organizado transnacional e outro para a construção de uma ferrovia bioceânica de integração entre os dois países. Depois da visita ao Palácio do Planalto, Evo Morales foi homenageado com um almoço no Palácio do Itamaraty. O presidente Michel Temer afirmou que os dois países compartilham uma extensa região de fronteira, possuem respeito mútuo e que ao longo dos últimos meses trabalham em conjunto contra o crime organizado. Nós resolvamos nosso compromisso em trabalhar de forma ainda mais coordenada pela segurança nas nossas fronteiras. E a segurança nas nossas fronteiras, senhor presidente Evo Morales, é sinônimo de segurança nas nossas cidades, de tranquilidade para todos os nossos cidadãos. Sobre o outro acordo assinado de construção de uma malha ferroviária entre os dois países, a ideia de reativar a ferrovia veio da Bolívia. A proposta é transformar em um corredor central ligando os oceanos Pacífico e Atlântico. Conectar as malhas rodoviárias em nossa região facilita o escoamento de nossos produtos, gera comércio, empregos, prosperidade. A integração energética, assunto sobre o qual conversamos, também é igualmente significativa para o desenvolvimento de nossos países. Eu vejo, portanto, com extraordinária satisfação, que estamos progredidos na análise do potencial de uso conjunto de nossos abundantes recursos hídricos. O Brasil é o maior parceiro comercial da Bolívia. É também o principal mercado de destino das exportações bolivianas. Em 2016, as trocas comerciais entre os dois países chegaram a quase 3 bilhões de dólares. E o presidente Michel Temer também falou no Palácio do Itamaraty sobre a reforma da Previdência. Para ele, as alterações vão deixar o sistema previdenciário mais justo para todos. A essência da reforma, este é outro ponto fundamental, é combater privilégios. Hoje, o sistema previdenciário brasileiro transfere renda dos mais pobres para os mais ricos. Nós estamos fazendo algo em favor dos pobres. Mais de 65%, 70% da população brasileira, O senhor presidente Evo Morales recebe de um a dois salários mínimos, três salários mínimos no máximo, não tem alteração nenhuma em relação a essa aposentadoria. Então, hoje, eu vejo que na sociedade, na imprensa, eu estou contando, nós estamos contando, com muito apoio para a reforma. Portanto, juntos, nós continuaremos a trabalhar por um Brasil melhor para todos. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho